Olá, meu nome é Miguel Ramos, sou investigador da Universidade Católica Portuguesa na Escola Superior de Tecnologia. Micopal é uma paleta alternativa às paletes de madeira. Estas mesmas paletes de madeira representam 90% do mercado mundial de paletes, que são a chave da logística mundial, não só pela sua utilização através de equipamentos, como pela sua estandarização em termos de tamanho. Estas mesmas paletes têm alguns problemas não só no seu fator ambiental, como também na sua operação. A nível ambiental tem cada vez mais encontrado nas paletes, ou tem visto nas paletes como um vetor de contaminação de doenças, bem como o facto de utilizar pregos e esses mesmos causarem algum problema ambiental. A nível da operação, não só pelo facto de serem pesadas, têm algum problema de poder incorrer em acidentes de trabalho. Ora, a Micopal pretende resolver alguns desses mesmos problemas. Primeiro, não utiliza matérias-primas puras como a madeira, utiliza resíduos do setor agroindustrial. Depois, tem um peso muito inferior às paletes de madeira e pretende mimetizar tanto a sua resistência como a sua durabilidade. O fator de inovação destas mesmas paletes é exatamente a utilização destes resíduos agroindustriais com a utilização de micro-organismos, nomeadamente os fungos, para agregar material e conferir essa mesma resistência. A Micopal é um bom exemplo da aplicação de economia circular e pretende ser uma alternativa à paleta de madeira. A Micopal é um bom exemplo da aplicação de economia circular e pretende ser uma alternativa à paleta de madeira. A Micopal é um bom exemplo da aplicação de economia circular e pretende ser uma alternativa à paleta de madeira. A Micopal é um bom exemplo da aplicação circular e pretende ser uma alternativa à paleta de madeira.